Hoje dia 22 de dezembro é aniversário de um príncipe, um garoto maravilhoso, inteligente, carinhoso e acima de tudo que traz grande orgulho para todos nós, meu querido afilhado Leonardo. Parabéns, continue essa criança maravilhosa que você é, uma bênção de Deus em nossas vidas. Hoje é o seu quinto aniversário, mas todos os anos nós queremos aplaudi-lo e lhe desejar muitas felicidades. Te amamos, o padrinho Christian, a madria Carla e o Lucas e todos os familiares. Parabéns, Leonardo!